E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, é pau ali é pau É uma arrengadinha aqui para animar a peça Olha Olha que eu tô por aqui Hoje é sete Sete do um de dois mil e vinte e três Primeira voltinha do ano Primeira voltinha assim, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí